Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazar e vamos dar continuidade aqui a nossa série de God of War. A gente vai continuar aqui nos desafios de Muspelheim. Então vamos lá, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal se vocês gostarem do vídeo e também não se esqueçam de ativar as notificações aí pra não perder nada do canal, beleza? Então vamos lá e roda a vinheta! O portão tá fechado. Prepare-se, garoto. Sim, senhor. Mais droga! Toma! Toma! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.